Música Darei graças ao Senhor Seu nome invocarei Contarei Seus feitos para o mundo Cantai louvores ao Senhor Que grandes coisas fez E proclamai Sua glória em toda a terra Irmã Exelso é Seu nome Exelso é Seu nome Exelso é o meu Senhor Exelso é Seu nome Exelso é Seu nome E de isto eu sempre lembrarei Música Darei graças ao Senhor Exelso é Seu nome Exelso é Seu nome Exelsoé por a terra E em mar Exelso é Seu nome Exelso é Seu nome Exelso é o meu Senhor Excesso é o teu nome, excesso é o teu nome E sempre o recordarei Darei graças ao Senhor Seu nome invocarei E contarei seus feitos para o mundo Cantai louvores ao Senhor Que grandes coisas fez E proclamai sua glória em toda a terra Amém Excesso é o teu nome Excesso é o teu nome Excesso é o meu Senhor Excesso é o teu nome 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 Excesso é o teu nome